caros amigos e amigas Associação Regina Fidei meu nome é Dair Gutiérrez e eu estou mais uma vez usando esse espaço da tarde aqui para comentar algumas notícias e rezarmos sobretudo nas intenções do que eu vou tratar aqui a perseguição aos católicos continua a perseguição aos cristãos em geral mas aos católicos com aquela fúria especial né que sempre sempre caracterizou-se na história na Índia todo mundo pensa que a Índia é um lugar tranquilo não é ficar todo mundo ali tomando banho naquele rio sujo lá cheio de aquele espaço de de esgoto em céu aberto etc meditando ficando fazendo lá não não é nada disso ali se odeiam os católicos são odiados é uma coisa impressionante a notícia que eu tenho aqui que eu vou ler eu peço muitas orações por esses católicos que sofrem esses católicos são perseguidos na Índia é a notícia da CIDigital um novo cristãos correm perigo na Índia é o nome da notícia um novo relatório detalhou que os crimes de ódio contra os cristãos na Índia aumentaram 40 por cento no último semestre 2020 40 por cento não é brincadeira não é brincadeira apesar da quarentena nacional decretada para condenar para conter a pandemia de coronavírus quer dizer a a quarentena aumentou a o ódio e os crimes né em um relatório divulgado em 29 de julho o grupo ecumênico Persecution Relief assinalou que documentaram 293 incidentes entre janeiro e junho é muita coisa aqui no ocidente é se matasse sei lá 10 pessoas por por uma razão que não seria religiosa né não é é porque matou um cachorro eu não sei o que é porque maltrata animal já sairia em tudo quanto é jornal verdadeiro escândalo o governo já seria responsabilizado outro não sei mais o que certo lá não lá em meio sem em meio ano eles matam com 293 pessoas e se daqui continua a notícia incidentes entre janeiro e junho que inclui seis casos de assassinato e cinco de estupro né que barbaridade em comparação com 208 acidentes do ano passado também é muito também é muito né dizer que é aumentou em relação ao ano passado mas no ano passado já foi uma barbaridade em relação a 2008 assim incidência no ano passado esse ano houve um aumento desconcertante de 40,87 apesar da quarentena nacional total que foi imposta por quase três meses acrescentou acontece o seguinte não é desconcertante não isso é o normal e pode acontecer em países onde não não há menor controle da dos países católicos os países é cristãos etc que deveriam protestar energicamente inclusive especialmente até o vaticano é protestar energicamente fazer pressão nos organismos governamentais etc nada apenas se faz estatísticas só estatísticas né isso vai aumentar não não se iludam é continuar o grupo disse que o estado mais hostil contra os cristãos é o tar o tar pradesh no norte da índia onde ocorreram 63 crimes de ódio e acusou as autoridades locais e ajudar os extremistas é com o apoio das autoridades evidente é a nação é o país que percebe a religião a religião que não é deles né o segundo estado com mais casos é tamil nadu no sul do país com vinte e oito incidentes depois chegue é chatzgar né esses nomes aqui não sei se estou pronunciando direito e não quero nem aprender a pronunciar direito porque com gente faz isso aí com católicos isso aqui eu não não merece muito respeito né então nesse estado aqui de chatzgar no centro-leste com 22 casos no centro-leste segundo detalhe a organização bem eficiente open doors a índia é classificada como o décimo país a registrar o maior número de perseguições contra os cristãos do mundo é brutal está em décimo lugar é brutal está em primeiro é claro que é peço mas se vocês imaginarem todos os regimes tirânicos comunistas persegue a religião de uma forma brutal né para Índia que se diz democrática sei lá mais o que certo quer ter contato é preferenciais com o Brasil certo história é a décimo país a perseguir a perseguir no mundo na a organização assinalou que a perseguição às minorias religiosas aumentou desde o partido desde que o partido nacionalista em do bará tiaia sei lá é janata ganhou o poder em 2014 com milhares de incidentes a cada ano a cada ano portanto aumentando desde 2014 além disso acusou o partido de pôde no ano o partido para o partido no poder de permitir que extremistas ataquem cristãos com impunidade quer dizer veja bem deu aí ou seja eles podem atacar todos os cristãos que eles não serão por isso é isso é uma impunidade para perseguição religiosa em abril a comissão dos Estados Unidos para liberdade religiosa internacional pediu ao Departamento de Estado que coloque a Índia em uma lista de países de preocupação especial em consequência dos ataques às minorias ou seja o que foi feito foi colocado uma lista de preocupação especial nós vamos nós não podemos fazer muita coisa mas nós podemos por na nossa lista de reparação especial na nossa lista de proteção especial aos católicos que sofrem a nossa nossa lista de pedidos que esses martins perceberem até o final indo ganhando com o prêmio a palma do martírio indo para o céu e do céu eles nos protegerem eles nos aguardaram para que amanhã não aconteça isso em nosso país e que amanhã e que nós também tenhamos benefícios espirituais pela intercessão deles é isso o comentário que eu queria fazer hoje a tarde e me despeço e até qualquer hora caros amigos e amigas da associação Jean Fidey eu vou fazer aqui um acréscimo eu já tinha terminado esse podcast e é eu ia falar disso até amanhã ontem sobre o assunto porque o assunto tava mais candente mais ontem nesse horário normalmente tem a humilha do padre José Henrique eu não quis alterar o a o que estava encaminhado mas é é muito bom quando a gente pode ouvir a notícia triste mas quando a gente pode ouvir a voz do pastor a voz de um arcebispo que se levanta que por coincidência é de Olinda e Recife terra de Dom Vital a respeito a respeito de um tema que eu não vou dizer o nome porque senão vai ser cortado simplesmente os robôs é do YouTube corta que não está de acordo com as práticas é do da questão não vou usar o termo mas todo mundo ficou estar recido diante de uma nota diante de um fato acontecido ali é contra a nossa vida certo então vou mudar essa palavra onde tiver aqui e vamos comentar eu quero ler a nota do senhor arcebispo que realmente é digna de 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 ler de apresentar para vocês aqui ele ele coloca isso no site oficial da arquidiocese de Olinda e Recife portanto quem quiser pode ir lá e pegar a nota inteira na íntegra eu vou lê-la na íntegra também só fazendo essas substituições estratégicas né aspas ele começa assim com a situação do de de ter o anônimo apresentei diante de vós a vida e a morte a bênção EA maldição escolhe pois a vida E aí ele começa nesta segunda-feira 17 de agosto o evangelho de Mateus capítulo 19 nos apresenta Jesus sendo questionado sobre o que se deve fazer de bom para possuir a vida eterna sua resposta é clara observa os mandamentos e destaca entre eles o não matarás e o lamentável caso da criança de São Mateus município situada 215 quilômetros de Vitória do Espírito Santo encaminhada pela Justiça capixaba para o Centro Integrado de Saúde Amaury de Medeiros é no Recife né terminou e com a perda de uma criança de cinco meses e lá na rua ele diz outra coisa mas enfim é tudo realizado às pressas em dia de domingo com dificuldade de articulação além das informações encontradas conclusão o mandamento destacado por Jesus no texto final acima foi mais uma vez desrespeitado tem toda razão e eu nem vou fazer comentários que dispensa comentários né como arcebispo de Olinda e Recife não posso calar diante desse fato que belo exemplo tá dando aí eu não conheço ainda outras declarações outros bispos e ele continua se grave foi a violência do tio que vinha abusando de uma criança indefesa culminando com um violente estupro gravíssimo foi o resultado realizado em Recife eu mudei a palavra quando todo esforço deveria ser voltado para defesa das duas crianças mãe e filha e infelizmente Recife está criando fama de as suas capital do enfim a palavra é que eu não não quero citar e precisamos combater o bom combate para mudar essa triste fama solidarismo e com as tantas vozes que se levantaram contra esse vergonhoso e lamentável acontecimento nesse tempo de pandemia tantos profissionais da saúde tem encantado o mundo e recebido homenagens por conta da sua luta na defesa da vida das vítimas do convite dezenove chegando alguns deles a falecerem e por outro lado decepciona-nos perceber que ainda existam profissionais da saúde que se prestam a prática da palavra que eu não vou usar esse ato mesmo com autorização judicial não deve ser feito por uma pessoa de fé ou até incrédula consciente por uma questão de respeito a lei de Deus tá taxa ativa aqui como eu queria ouvir essas palavras em ou simplesmente por princípio ético baseado no valor inviolável da vida e ele termina dizendo que Deus tem a misericórdia de nós e nos dê força para defender a vida a vida dom de Deus que somente ele pode tirar Recife 17 de agosto 2020 Dom Fernando Saburido é beneditino arcebispo de Olinda e Recife é porque eu tirei a palavra porque uma senhora hoje no dia de ontem aliás ela 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 comentou esse fato nos comentários eu li o comentário ia separar para comentar o comentário dela e para mim a surpresa quando eu fui pegar o comentário ele tinha desaparecido e tinha desaparecido é bom a senhora saber só que tá me ouvindo ele tinha desaparecido e nós então e vimos uma notícia uma notícia posterior que ele havia sido retirado de todos os outros sites quer dizer a mando da justiça a justiça deveria preservar outras coisas me parece tá bom meus amigos mais uma razão para a gente agora reserva mariam por todos todos por um especialmente por essas duas crianças e a bênção do santo Padre Pio nossos agradecimentos ao Dom Fernando Saburido por ter se posicionado com coragem a respeito do que é a nossa doutrina católica a nossa fé Ave Maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte Amém em nome da Padre e da Filhola e do Espírito Santo e com você sim se rodado Jesus e Maria e boa noite a todos Amém 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 Amém.